Final da Copa Metropolitana de Cutsal no Ginásio da Unifor, confronto entre 2 de março. Horizonte, bicampeão cearense do Nordeste contra o atual campeão da Copa TV Verdes Mares, o Maranguape. Não tendo gol, espero sair daqui com o título e se Deus quiser, com o quinto título da Metropolitana. Acho que eu sou um atleta responsável pela finalização do Horizonte, né? Camisa 10 do Horizonte sorriu primeiro, marcando um belo gol e fazendo a alegria da torcida horizontina. Se vacilar eu vou fazer mais um. Não deu tempo nem dos jogadores do Maranguape respirarem, olha o João César aprontando de novo. Não fez mais um, mas deixou o Fabrício na boa pra ampliar. No segundo tempo o Maranguape voltou com outra postura e através da juventude e do talento do Neto, o Gavião da Serra colocou fogo na decisão. A partir daí, amigo, foi ataque contra a defesa. O Horizonte se segurou como pôde, inclusive na fé do treinador Francisco Aires. Em uma roubada de bola, o Levi arrancou e rolou pro Capitão Neném deixar o Horizonte perto da conquista. E se você acha que a partida já estava definida, está enganado. Botava a cartada final? Diz aí, professor. Vai dar certo. O Porto Vivo. Como é que é? Porto Vivo, Aíris. Vem cá, você vai pra cá pra se repetir e deixar o gol. Tá bom? Ah tá. Rapaz, o Edilson escutou o conselho do seu treinador direitinho e sacramentou o título do galo do tabuleiro. Horizonte 4, Maranguape 1. Desde o ano passado, o Maranguape venceu nosso calo aí, né? Quatro jogos, eles tinham três vitórias e um empate contra a gente, né? E hoje a gente veio pra quebrar esse estigma, pra virar esse jogo, né? Importante pra gente, importante a manutenção de uma equipe, de um técnico. Então, só tem que agradecer. E o Horizonte, que já é bicampeão cearense do Nordeste, agora também é bicampeão da Copa Metropolitana. Horizonte, cultiva o clube, és para sempre meu time honrado.